Música Vamos mostrar uma jiboia chegando aqui na bebida E a gente vai contracenar com esse belo animal Pra gente mostrar aí Quem é a cobra jiboia Olha que linda Ela tá doida pra dar uma investida Ó E ela vem pra cima, pio de lado Ó Mostra aí, jiboia bonita, jiboia calda vermelha Uma jiboia aí de os seus Eu acredito que ela deve ter aí seus Quatro a cinco anos já Deixa eu pegar esse animal aqui, peraí Pega ela aqui pra gente Mostra ela aí Tá encostando pra tomar a aguinha Nós chegamos aqui pra Apresentar esse belo animal Vou mostrar aí a galera que curta os vídeos De Aroldo Bauer, o rei das serpentes Essa galera é a jiboia calda vermelha Ela tá um pouco estressada Porque eu acabei de pegar o animal E Ela tá Ela tá aqui ainda Um pouco estressada Eu vou fazer uma demonstração aí Mostrando como é que se captura um animal Desde aqui Sem precisar você machucar o animal Eu vou pegar um pano Deixa eu pegar aqui uma Na minha bolsa Pode deixar aí, jiboia Eu vou mostrar a vocês como é fácil De Ó, como é fácil Deixa eu pegar esse paninho aqui Com a simples camisa Você pega uma A jiboia Sem você maltratar o animal Você com qualquer pano Seja um pano aí de algodão Pra você não maltratar esse animal Olha como é fácil Você capturar o animal Sem machucar Vê só Ela vai atacar o pano E ela vai grudar seus dentes do pano Quando você for capturar uma jiboia Pra você não correr risco Você faz isso Ó Ela mordeu o pano E grudar os dentes do pano Pronto, ó Ó Ó como é fácil dominar o animal O animal tá dominado Ó, facinho Facinho, ó Ela até Tá um pouco mais calma, né Mas não tá A vontade dela aqui É de continuar atacando Eu peço aí Pras pessoas que não matem As cobras jiboias Por ela tá atacando Se você Se você aprender pelos meus vídeos Você não mata mais esse animal Por quê? Esse animal não representa risco nenhum Ela só ataca Pra se defender, ó Pode observar que ela vem Ela vem no pano aqui, ó Ó Ó Ó Toda vez que ela bate no pano Ela Ela precisa voltar Pra Ela precisa voltar Pra armar Um novo bote E nesse novo bote É onde você pode Chegar aí Capturar o animal Aqui, ó No pano É só levar, ó Toda vez que ela morder, ó Ela vai ficar com os dentes É Grudado Aí no No pano Então Tá aí A jiboia É Calda vermelha Vou mostrar Vou mostrar aqui A gente Capturando esse animal Mostrar Ela dando umas investidas aí No rei das serpentes Pra gente fazer uma matéria Bem bacana Juninho Foca bem aqui Galera Vamos mostrar aqui Eu vou capturar esse animal Ó Pega Ah rapeste Deu uma mordida Segura aí Morda ele forte na bota Ó Mostra aí Dá uma sujada Na boca Sujada Vou vir no pé Deixa eu dar Vamos lavar Na boca dela Aí Passou Lá da Apê Agora Não tem Vou pegando Retalhou Os dedos Tudo aí Essa apê Mordeu Os dedos Tudo lá Ó A bagaceira Fica aí Ó Retalhou Os dedos Retalhou Tudo aqui Hoje Pode uma mordida Da apê Mas olha lá Vamos mostrar Aqui Passou A mais Deu Acho que vai sujar Do rei Dessa vez Ô Mordida Boa Da pê Mas vamos lá Ó Ó Vamos mostrar A jibóia Tacando A jibóia Tá violenta Pra caramba Mostra aí Vamos abrir Aqui mostrando Assim vestido A jibóia Deixa ela Pega um pouco Ela tá Mordendo ela Mendo Ô Juninho Mostra aqui Vê se você consegue Mostrar na câmera Deixa eu apoiar aqui Pra gente mostrar Olha o tamanho Do dente dela Que ficou enfiado Aqui na unha Juninho Deixa eu botar Ela aqui no chão Pra gente mostrar Ó Mostra aqui Ô Juninho Vê se você consegue Mostrar aqui Juninho Ó Juninho Vamos mostrar aqui Dá um zoom aqui Ela deixou Um dente enfiado Aqui Ela deixou Um dente enfiado No meu dedo Mostra aqui Ó Tá insistindo A mordida Vê se consegue Mostrar aqui Juninho Dá um zoom Aqui na unha Pra me mostrar Eu vou retirando O dente Que ela deixou Enfiado na unha Aqui Ó Ó Olha o tamanho Do dente Que ficou enfiado Vê se você consegue Mostrar aqui Juninho Dando um zoom Ó Isso é o dente Ó Deixa eu ir aí Pertinho da câmera Pra gente mostrar O dente Ó Vê se você consegue Mostrar aqui Ó Ó Isso aí foi o dente Que ela deixou enfiado Ela deu uma Uma mordida aqui Pegando meu dedo E a jiboia Ela solta os dentes Ó Aqui ó Esse dente aqui Tá enfiado na pele Então na maioria das mordidas Esses animais Deixam os dentes grudados E isso Ela não vai ficar Banguela não Porque os animais Trocam de dente Com frequência Sempre elas estão Trocando de dente Então aí ó Mostra aí A jiboia Calda vermelha Super agressiva Aqui com o rei Das serpentes A gente vai mostrar Aqui ela Dá umas investidas Bem bacanas E também Pedindo as pessoas Que não matem Esse animal Por quê? Porque esse animal Não merece morrer É um animal Que é assim Agressivo Quando você É Oferece risco Quando ela está Estressada com você Isso aqui Vamos no braço Vai Ó Ó Mostra aí Ô cravada Boa Dá um zoom aí Mostrando que ela Vai tirando Dentro pro dente Ó o braço Como é que vai ficando Quando ela pega Vai mostrando Ó Mostra aí Essa É a jiboia Calda vermelha Esse animal Só está me atacando Desse jeito Porque eu estou Estressando o animal E aqui eu peço Para vocês Que não matem O animal Não matem Esse animal Por ele estar atacando Ela só está atacando Para se defender Ou seja Ela quer afastar O agressor Ó Ó Ó Ó Mostra aí Isso já é uma Já é uma forma Do rei das serpentes Mostrar para a galera Que não precisa Matar esse animal Olha como ela gruda Os dentes aí Mostra aí Ver se consegue Dar bem o zoom aí Para você mostrar bem Que não precisa Matar A cobra de bola Por ela estar atacando Esse animal Só ataca Para se defender Ó Ó Ó Mostra aí Juninho Quando ela pega Ó Ó Você tem que esperar Se você puxar Ela vai Se você puxar Vai rasgar os vasos sanguíneos Você tem que esperar Para que o animal Tire por conta própria Mostra isso aí Juninho Ó Ó Ó Tá vendo aí Ela está com os dentes Grudados No meu braço Se Se eu puxasse aqui Estourava os vasos sanguíneos Então eu vou esperar Que ela tenha Dente por dente Para que Eu não tenha Um vaso sanguíneo aí Aberto Devido a Mordida da jiboia Mas aqui Eu estou mostrando Isso daqui galera É para você Que está vendo Esse vídeo aí Agora do rei das serpentes Não mata esses animais Por que Essas cobras Não representam Risco nenhum Para o ser humano O ser humano Mata por falta De conhecimento Veja que ela está Com os dentes Grudado Aí no meu braço Ó É Eu não sei se eu estou Agindo pela emoção Mas eu nem sinto doer Eu já levei tanta mordida Nesses animais Que eu nem sinto É doer Então Eu sempre mostro Em meus vídeos Faça isso Não se aproximem da jiboia Elas podem atacar Dessa forma Ela está atacando aqui Para se defender Quando esse animal Está atacando Para se alimentar Ela faz a constrição Se um animal Desse porto Fizesse Mordesse É No meu braço Dessa forma Ô Juninho Pega o celular Para a gente fazer umas fotos Vai lá Pega lá o celular E vem fazer umas fotos Dessa pulsão aqui Vai Tá lá Pode parar Para aí Tchau 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 Tchau